Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido e eu gostaria de mostrar para vocês os boxes do lombadeiro safado. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando a qualidade desses materiais, a chegada também de alguns desses boxes. E no meu último vídeo, eu fiz um vídeo de unboxing desses materiais aqui do Junji Ito. Se você possui a coleção da editora Pipoca e Nekin do Junji Ito, você sabe que a editora tem uma lombada padronizada. Então é muito bonito na coleção. Porém, os mangás da editora Devir, lógico, é uma editora totalmente diferente, possuem lombadas diferentes. Então dá a entender que não pertence à mesma coleção. Porém, com esses boxes, parece que é tudo da mesma editora, parece que é tudo padronizado, parece que é tudo pertencente à mesma coleção e fica muito bonito. Os boxes também, elas possuem uma qualidade muito boa. Olha isso, olha essa imagem. É bem nítido, muito bacana. As edições, elas ficam certinhas, não fica com muita folga. Então o quadril, ele respira aqui dentro. Olha esse de Uzumaki, maravilhoso. Eu gostei bastante do trabalho do lombadeiro, nesses boxes aqui. Como já mencionei, parece que é tudo pertencente à mesma coleção. Vou deixar na descrição desse vídeo, o Instagram do lombadeiro e também o site, para vocês conhecerem um pouco do trabalho desse cara, porque é magistral. Temos aqui a coleção de Ziladuck, já fiz alguns vídeos específicos. Bursack, maravilhoso, né? Chase Alman, esse eu ainda não mostrei para vocês. Olha que legal, pessoal. Os dois boxes, eles formam um desenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olhem a nitidez. Os quadrinhos, eles ficam certinhos aqui, não tem muita folga. Maravilhoso. Esse também é muito bonito. Gostei bastante. Depois eu vou fazer um vídeo específico para vocês, sobre esse box, mostrando um pouco melhor para vocês. Mas olhem. Temos aqui Reel. Deixa eu tirar aqui. Olhem as edições. Eu prefiro utilizar esses boxes do que colocar, por exemplo, embalagem plástica. Temos aqui One Piece. Eu tenho toda a coleção, até o volume 104. O volume 105 está sobrando ali. Assim que fechar esse arco, lógico, vou fazer a aquisição. E o último que chegou foi esse aqui. O arco de Wano. Temos também aqui, formando uma imagem, os dois boxes juntos. Olhem isso, pessoal. Fica muito bacana na coleção. A lombada, ela encaixa certinho aqui. Então, ela não se difere muito. Muitos perguntam em relação à qualidade desses materiais. E, para quem não sabe, esses boxes, eles são feitos com papel dual design. Uma espécie de coucher de alta gramatura. Então, tem uma boa gramatura. Tem uma boa qualidade. E, como vocês já viram, as imagens, elas são bem nítidas. Bom, galera. Vou deixar na descrição aí, como já mencionei, o Instagram do Lombadeiro. Entre em contato via direct, caso vocês queiram conhecer um pouco do trabalho dele. E, se ele não possuir em seu acervo esses boxes, ele faz um para vocês do título que você querer. Quem manda é o cliente. Olhem esse de Berserk. Muito bonito, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Só queria mostrar para vocês um pouco desses boxes. Falar um pouco sobre a qualidade. E, também, mostrar uma das últimas aquisições, que foi de One Piece. E, também, deixo aqui para vocês essa sugestão, caso vocês queiram ter uma lombada padronizada dos títulos do Junji Ito e da Devir, junto com a da editora Pipoca e Nankin. E, agora, tem da editora JBC também. Em breve, eu vou fazer o orçamento com o Lombadeiro para poder ter a minha coleção toda padronizada. Vai ficar bem maneiro. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe. Se inscreva e não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau.